Vai enfrentar o blackout, cola pra cá, meu mano, Ioga! Cadê o Ioga? Tá na casa? Vai pra lá, mano. Vai pra lá. Ioga! Fala o próximo. É isso, fala o próximo. Todo mundo aparece. Só quem é, só quem é, rapaz. Ae, fala outro número pra ver de 1 a 6. 3. Ae, cola pra cá, meu mano, do que? Caralho, o bagulho vai ficar sincerão, certo? Ae, empoparam aí? Certo, blackout começa, do que termina. Quem que é matalha, bug, do que? Ae, o bitch tá na bala? Cadê o outro mic? Tá aqui, ó. Tá na bala. Aqui, aqui. Ae, esse outro bitch aí. Levanta as duas mãos, por favor, todo mundo. Vem na vibe. Sobe o bitch. Vai puxar o grito? Você quer que eu puxo? Demorou, vida. É isso. Ae, vamos puxar o grito do caldeirão. Queria todo mundo que soubesse, vem com nós, certo? Geral. Ae, aumenta um pouco o bitch. Tá suave, tá suave, ele vai virar, ele vai bater. Não me encarna um, ó. Ae, aumenta um pouco. Ae, aumenta um pouco o brito. Ae, aumenta um pouco o brother, né? Ae, aumenta um pouco o brito do caldeirão. Se tu ama essa cultura, comeu ama essa cultura, grita hipé. Hopé, hopé. Se tu ama essa cultura, de improvisação. Improvisação, Guarulhos é o Paldeirão, Guarulhos é o Paldeirão E vem no rock, 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 rock Ó caralho, caralho, rock, rock Popô, popô, rock Yo, rock, mano, eu vou bater, ele do play Pro blackout, você sabe, vai perder Nunca fico contra o blackout, você já sabe que você vai vencer Vai achando que é igual a batalha de tru da norte que eu carrego você Pega a visão, tudo isso eu te improviso, tudo isso eu realizo Você já percebeu que toda vez que eu faço minha rima, para analiso Até porque sua lágrima enxuga, você já sabe, né, dança da chuva Muito menos o gaúga, sinto muito, vou matar tartaruga Pode vir, bate de frente que eu não sei se foi Mas você já sabe se o blackout te faz a rima, meu pitch que não vai dar boi Até porque eu não perco minha linha, até porque isso aqui é minha rinha Eu tô te colando na sua quebrada, responde quando é que você brota na minha Mano, vou brotar na sua, quando for, vou mandar rima boa Com certeza eu te agrido, porque você não é boa pessoa Mata tartaruga ninja na poesia, mas você se fudeu Rafael da porradaria Eu vou te gravar, não tem problema, você só vai te matar Enquanto você acha que é bom Pena que sai no anonimato, ele vem com flow Mano, sabe que a sagacidade tá na city do trap Vê o que é flow de verdade Você não aguenta, eu tô te batendo, isso é um fato Enquanto eu mostro pra você que pra mim você é um rato Ele me carregou na de trio, tudo bem, essa é a proposta Carrega o peso do seu amigo que tá carregando o mundo nas costas Ai, 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 acabou o primeiro round, certo? Muito barulho pra esse primeiro round Demorou? Ai, oca, só aumenta um pouquinho o beat, o mic, por favor Pros mulek aqui, os mulek tá pedindo Certo? Ai, foco na votação Por nem de rimas Quem achou que meu mano, o blackout foi superior? Muito barulho Diferentemente, barulhos pra quem? Cutiar as imagens nele e dobrê Aê, mano, eu não consegui ter uma percepção Levanta a mão pro alto e faz barulho Pra quem cutiar as imagens nele e dobrê É isso Levanta a mão pro alto e faz barulho Pra quem cutiar as imagens nele e dobrê É isso, dobrão a zero e tudo que vai Volta! Tá, levanta as duas mãos pro alto E aí, e aí, e aí Uou, uou Uou, 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 uou Cê tentou cortar minha pipa Mas sou de estirante, o que vocês querem ver? Saga! E se for dela é chinena Ela só usa a cortante, o que vocês querem ver? Saga! Uou Eu posso errar a contagem, mas eu não erro rima Porque essa é minha vantagem, eu tenho disciplina Eu sei que você tá de kill, suple Mas o que te suple, não é kill Eu sou MC, vou matando blackout Que acha que é bom Enquanto sabe que você não tem o dom Agora veja, como MC eficiente Blackout Eu vou dar um pagão na sua mente Ah! Cê não quer ser das guisinhas todinha Eu vou te matando Porque eu não perco a linha Blackout Do drop Sou um hip hop Tu é o tiktok Então cansa, cansa, balança Não perde a esperança Eu não caio rima Eu não me canso Porra! Sabe que cê é um cuzão Ele rimou tanto que vai falar que eu tenho 10 pulmão Tchã, tchã, tchã Tô na contagem pra ficar legal Pra ficar legal Isso ali, 3, 2, 1 Rima! Tô para lá Sabe que já conduz Blackout faz o verso É minha rima Eu sei que te seduz Falou que apagou na mente Só que eu falo gus Então na minha mente Que meu verso controla luz Então Com nada cê falou que eu sou rato Você não percebeu que eu te bato E já destaco Falou que eu sou rato Você vai se fuder Sou rato, mestre tríter Eu que mando em você É porra! Cê não se pavada Vai pra frente Você sabe que eu vou disputar da roda Tô preto Do endereço Cê vai perder Não interessa Pai, não tem ponto de você correr Cê sabe o que é o macho engraçado Se cê me conhece das antigas Então você já morra Você tá falando Que o Blackout é do drop Eu dropo antes desse beat Antes de virar sucesso Essa porra! É isso! Terceiro round, certo? Terceiro round na casa Muito marinho pro terceiro round Cadê o beat? O beat tá na bala? Aê, beat tá na bala Quero ver vocês também Ae, alguém consegue pegar uma água pro do freio aí, família? Tá bom, verdade? Pra mim também que tá foda. O que que eu quero, né? Ele perde. É nóis certo? Cadê o beat? Tá na bala? Tá, tá. Ae, levanta a geral a mão que vai tocar o beat, por favor, terceiro round na casa. Vem com nóis. Vem com nóis. Vem com nóis. Eu não peco a esperança. Você não percebeu que eu já boto na balança. Carrego o peso nas costas, só se pedanta. Então tô todo esquece o peso que eu tenho nas minhas tranças. Eu sei que tenho peso nas suas tranças. Seu moleque, também carrego ele no black. Mas eu sou eficiente. O peso nas minhas costas, o único de terça diferente. Diferente não se sabe que você nem vou mente. Falou até de black, só que você de repente. Você respeita o black inteligente. Então respeita o blackout que tá na sua frente. Eu vou te falar na frente e eu também tô. Eu respeito o meu mano, mas é máximo frau. Eu te respeito tanto de terno, que hoje eu vou pagar uma passagem exclusiva pro inferno. Não é puro e pego não, eu não peco a linha. Eu tava tabuou, eu tava com a bolinha. Por que que você tá rimando, tocando em mim? Seu MC B-Cout, não é MC Toast Cream. Olha, meu irmão, tu tá com o screen. Ele tá tipo enjoadinho, seu pelo toque em mim. Então tá tudo bem, seu cutão. Já não vou mais tocar em você, você. E o coração. Nossa, nada a ver. Vindo de você, esperava rima clichê. Não interessa não, não perde a linha. Fala de coração, arranca o seu coração de galinha. É coração de galinha que tá alimentando. Mas sabe que agora eu que já tô no plano. Porra, sabe que cê corra. Eu que arranquei seus corações, sou Scorpion nessa porra. Caralho, muito barulho pro terceiro round aí. Muita humildade, certo? Bagulho foi sincero. Mano, por nem de rima, cês não decidiram quem foi melhor. Barulhos pra quem cutiazima de Blancop. Diferentemente, barulho pra quem cutiazima de Blancop. Não deu pra ver, certo? Aê, vou mano, vou pedir pra gritar e levantar a mão, certo? Pra mim, se cê gostou. Volte pra um só. Barulhos pra quem cutiazima de Blancop. É isso. Barulhos pra senhora, pra quem cutiazima de Blancop. O deu. Deu quem? Não tem como contar, irmão. É isso. Levanta uma mão só pro blackout, família. Uma mão só, certo? Vamos tentar visualizar. Se não der, vamos tentar contar de algum jeito. Tão vendo aí, mano? Você quer dar um visual também? Certo? Aê. Abaixou. Abaixou. Levanta uma mão só pra quem cutiazima de Blancop. Deu blackout, deu blackout. Deu blackout, pai. Blackout lítido. É. Lítido pra mim, certo? Lítido pra você? Certo? É isso. Blackout próxima fase, certo? Aê.